Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com o método surpreendente para ganhar dinheiro em casa Se você quer entender o que eles estão fazendo para ganhar todo esse dinheiro Então clique no link e assista o vídeo para entender exatamente o que você precisa para ter esses resultados ou até mais Mas porra Magela, muito feliz de te ver fazia tempo né Bastante tempo que a gente não se vinda mais com pandemia e tudo É, no meu caso mais tempo ainda Eu imagino né Mas é muito bom e eu adoro vocês que o papo rola solto, a gente vai brincando Essa pandemia foi horrorosa para muita gente, mas para a gente, para nós, eu, você, toda a turma do podcast Eu tive que me reinventar, eu fiz três lives ao vivo em casa com três textos diferentes Eu gravei o primeiro programa de humor apresentado por um cego no mundo É mesmo Magela? É, tem entrevista, meia hora Que legal cara Já está prontinho, é só mudar as cabeças O Ratinho falou que vai dar uma olhada para colocar lá na rede massa Legal E o legal carioca, que o cego, os mangos e loucos, por nome é o seguinte, tem a participação do Caquinho Big Dog Caquinho Big Dog Que é cadeirante Sim Um cego e um aleijado apresentando o programa E as pessoas esquecem, vendo a gente, que a gente tem um problema físico, isso é que é legal E o lema do cego, os mangos e loucos Magela enxerga longe e o Caquinho corre atrás Boa Boa Gostei E eu escolhi ele, que eu tenho certeza que ele nunca vai me passar a perna E ele sabe que eu nunca vou crescer o olho nas coisas dele Ai, que visão Que visão Aquela piada antiga é verdadeira Isso é verdade Eu e o Caquinho na rua, o Caquinho querendo me sacanear, Magela, ela vai uma tremenda, não gostosa ali na frente Falei, é, corre atrás dela Filha da mãe, vai lá Seu tonto Dá um pique, palhaça Vai lá, mané